é estou mostrando agora antes de montar as hastes dos pedal do piano é foi pintadinha foi lixado foi vernizado foi isolado a madeira tá pessoal que as peças que foi tirada né tá tudo prontinha aqui ó tudo pintadinho tá vendo pessoal então daqui a pouco os pedaços foram polidos os filtros aqui foi tudo colocado tudo novo tudo lubrificado aqui tá então assim quando tiver pronto aí eu todo montadinho aí eu dou outra filmada pra você ver tá pessoal pra você ver como ficaram um pouco bonito